Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Tá muito frio, tá funcionando. Tá chegando a hora, Izzy. Vai lá, Izzy. Não sei. Aqui é percurso de estobogás, hein, Izzy. Vai, Izzy. Não consegue, né? A aventura de hoje é no Wallace Park, em Pomerode. Pessoal, é a segunda vez que a gente tá vindo aqui no Wallace Park. E eu super recomendo pra vocês. E nós estamos aqui na roda gigante. Se quiser, eu não estou com medo e não estou fazendo fiasco. E a Izzy tá ali, ó, segurando a coluna. Esse passaporte diamante a gente não pega a fila. Izzy aqui super corajoso. Izzy tá ali, ó, segurando o pilar. Eu acho que a Izzy tá com medo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E esse brinquedo que o papai e a Izzy vão agora é o Zonze. É claro que eu não vou, porque o moço falou que ele gira 300 e... Algumas coisas graus. Então eu não vou. Não tenho coragem, não. Ah, agora eu entendi. Gente, dá pra acreditar que a Izzy deixou cair o tênis antes de entrar no brinquedo. Ah, sério? Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Gente, ele faz barulho como se fosse realmente um foguete. É muito legal. A Izzy lá super tranquila. Eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo, porque eu sou medrosa. Tá bom. E aqui tem os botões. Se a gente ficar segurando, ele sobe. Ah! Só que eu não sou o tipo de... Gente, faz barulho! Ô Edu, tem um botão aí que faz barulho! Sobe, Izzy, que estamos perdendo os motores! Suba, Izzy, suba! Nossa nave pifou! A nossa nave pifou, Izzy, que estamos decaindo! Oh, oh! Acabou a gasolina da nossa nave! Que pena! E agora nós estamos de uma nave muito dos espelhos. Isaac, cadê tu? Subiu! Vamos para ser um assustador que eu estou achando meus filhos. Izzy? Isaac, sumiu? Isaac! Aqui! Aí! Izzy? Ih, não! Eu tô perdido. Cadê o caminho, Izzy? Não sei. O que é isso? O que vai? Mãe! Mãe, eu tô perdido. Eu tô perdido, Izzy. Izzy? Izzy, mãe, tu é qual? Tu é essa aqui? Ou tu é essa daqui? Ou essa dali? Eu não sei quem eu sou, mas eu tô perdido. E eu sou esse? Ou eu sou aquele ali? Vem, você quer ir? É aqui, ó. Aqui não tem nada, né? Aqui? Tá achando. Izzy? Que parte é isso que nós perdemos, Izzy. Izzy? Achei! 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 Mas eu não tô te vendo. Achei! 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 Minha filha quer tu tá? Achei! Achei! Olha quantos de mim fizeram clones. Encontramos a saída. Yay! Pessoal, acabamos de entrar aqui na Vila da Neve. Já pegamos as nossas botas. Agora a gente tá aqui na entrada pra retirar os nossos casacos. Depois de pegar os casacos, a gente vai entrar lá, onde a temperatura pode chegar até 10 graus negativos. Ainda bem que eu tenho minha boca. Então aqui a gente recebe os casacos e depois a gente entra. Tá pronto, Izzy? Nós estamos aqui. Essa é a Vila da Neve, que não é esse parque de Pomerode. Uma ideia super legal pra você brincar as férias. E tá muito frio que eu vou tá confiando. E agora, papai e Aís vão descer. Eu não vou descer porque eu tenho medo. Também não vou deixar o Isaac descer porque eu tenho medo por mim e por ele. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Isaac, eu ia te ir, cara. Ele é corajoso. Não, mas o Isaac é o bebê da mamãe, ele não vai. Eu quero ir. Tá chegando a hora, Isis. Vai lá, Isis? Não sei. Segura firme, hein? E aqui dentro da Vila da Neve, eles vendem chocolate quente. Tá muito frio aqui e a gente tá saindo. O Isaac tá congelando de frio. Acabamos de sair da Neve e eu tô toda descabelada. Eu me enrolei no chão. Bip, bip, bip. Bip, bip. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Gente, vocês acreditam que a Isis, tipo, o brinquedo parou, o papai desceu e ela nem desceu. Ela ficou pra próxima rodada? Olha ali. Mas gosta de uma aventura? Olha. Olha, não sei quem puxou não, que eu não fui. Galera, esse brinquedo é o Kinder Zone. Ele é tipo um pula-pula gigante, sabe? Tem embaixo, tem em cima, tem os obstáculos. Eu nem sei onde as crianças estão. Porque eu fiz uma vez o percurso e vocês sabem que eu sou medrosa? É, ué. Aí eu não desci e não escorrega. Aqueles tubos roxos e o azul são pra descer. Mas eu não desci, não. Eu tô aqui, ó, nas alturas. E o Isaac foi pra piscina de bolinha, Isaac. Cadê ele? Sumiu? Sumiu? Tá afogado. Acho que é meu filho. Ei, oi, Isaac. Olá. Aqui é percurso de estobogais, hein, Isis? Pelo meio, pelo meio, Isis. Vai, Isis. Não consegue, né? Olha ali quem tá vindo. O super, super estobogaisinho. É, oi, oi, oi. Lá, 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 lá. He, he, he. Ai, gente, tô toda suada. Tô com a gente ali, brincheio. São três horas. A gente vem almoçar ainda. Tô desmaiando de fome. Ai, rapaz. É sério? Bye, bye. Me deu uma dozinha do Isaac, porque ele não pode ir, porque ele não tem altura. Aí ele tá aqui olhando, ó, o papai e a Isis. A Isis tá ali, girando, girando, girando. Isaac, você não pode ir, né, filho? Tchau, tchau, tchau. Você quer brincar na neve? Aqui no Alis Parque tem. É tudo muito lindo por aqui. Venha se divertir. Você também. Convide os amigos pra diversão. Ninguém vai se arrepender. É tão legal brincar na neve. Dá de fazer até um boneco. Você quer brincar na neve? Aqui no Alis Parque tem. Aqui no Alis Parque tem. É tudo muito lindo por aqui. Venha se divertir. Você também. Convide os amigos pra diversão. Ninguém vai se arrepender. É tão legal brincar na neve. Dá de fazer até um boneco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto